E a minha missão é fazer uma rebelião nesse servidor de Minecraft E pra isso eu fiz essa imagem Não me pergunte porque tá com essa qualidade um pouco estranha Eu acho que a impressora tá faltando tinta Mas o que importa é que eu tenho que espalhar e distribuir esses cartazes pelo servidor inteiro Então por enquanto eu acho que o LG não precisa muito de voto Então eu posso pular aqui e substituir esses cartazes de voto LG por LGJ livre Depois que eu conseguir soltar o LG Eu acho que eu vou voltar com esses cartazes E eu também tenho que fazer um cartaz novo na verdade Como eu tô de vice do LG, é muito legal eu colocar eu aqui de vice Então eu farei cartazes novos pro LG também depois que ele for solto Mas primeiro a gente tem que trabalhar nisso Tá, tá perfeito, aqui ó Agora eu preciso pegar mais desses cartazes e espalhar pela cidade inteira É, tem uma fanart aqui do Pra Você Linda Eu vou pedir ali pro Jonathan, diferente do que o Carlinho fez Pra colocar a arte aqui do LG Eu acho que ele vai deixar porque a gente é muito amigo do Jonathan E eu também tenho que avisar pra ele que o LG tá em perigo Na verdade eu tenho que avisar pra todos dessa cidade Bom, um canto que todo mundo passa talvez seja por aqui Olha, tem uma placa aqui que dá pra mim colocar realmente algum cartaz Tá, coloquei um cartaz aqui Agora é só aumentar o tamanho dele E pronto Temos mais um cartaz de LGJ livre Eu tenho que espalhar isso pela cidade toda Olha, no banco não é muito bom colocar não Porque da última vez que eu coloquei essas coisas no banco Eu peguei uma multa muito chata Tá, tem avisos de player aqui Inclusive tem coisas que daria pra gente tirar aqui, né Tá meio desatualizado Esse lado aqui eu não vou usar muito Inclusive essa aqui é a loja do Biel Eu tenho que falar com o Biel sobre o porquê do LG foi preso Tá, não tô conseguindo encontrar ele em nenhum lugar por aqui Jonathan, me ajuda, cara Eu não sei por qual motivo a Pok não quer falar comigo Tá bom, mas esquece a Pok, cara Ó, é o seguinte O LG foi preso injustamente Jonathan, você não tá ligado, velho? A gente vai ter que fazer algo na frente da delegacia Porque o cara foi preso justamente, mano Ele tá preso até agora lá Qualquer hora desses Vai lá visitar, mano Eu vou avisar isso pra Pok E eu tenho certeza que ela vai tá lá na frente de um protesto Que a gente vai fazer na frente da delegacia, mano Vamos lá, vamos comparecer Pok, eu tenho que trocar esse cartaz aqui Me dá licença O LG foi preso injustamente, Pok A gente tem que tá lá na frente da delegacia Dando apoio pra ele ser solto Ele foi preso por uma bobeira, cara Vamos lá que eu sei que isso vai resolver as coisas pra ele, cara Ele tá contando muito com a presença de vocês Tá, já tem mais um cartaz aqui pra eu substituir O bom é que esse aqui é na própria loja dele Tá, mais cantos aqui Jonathan, você me deixa trocar a cor ali da placa? O banner da placa? Valeu, mano Tá, tá na hora de bater aqui Ah não, velho O bom é que o Jonathan não se importa tanto com esse lado aqui Porque esse lado daqui a pouco eu não tá vendo Tá, agora a cidade toda tem um cartazinho do LG Eu posso mexer nesse aqui porque esse é a própria loja do LG A loja de portal do Nether Aquele ali tá muito alto Eu não vou subir ali em cima pra trocar, não E eu acho que é isso, mano Esse aqui é o máximo que eu posso fazer em relação à cidade Agora tá na hora de eu jogar esses itens aqui fora, né Depois eu imprimo mais imagens Essa aqui só pra guardar eu vou deixar aqui embaixo, ó Pronto E agora eu tenho que avisar pras outras pessoas Que o LG é inocente E que ele tá preso injustamente Até porque o LG falou pra mim fazer com que todo mundo visite ele Então eu acho que essa é a vontade dele Mas antes de falar com mais pessoas Eu tenho que fazer algo muito importante Dito pelo próprio LG Eu tenho que alimentar os pinguins dele É sério Ele falou pra me levar algum salmão e água pra eles Então salmão eu acredito que tem aqui nos lagos, talvez Olha, eu não tenho vara de pesca E eu não sei de uma vara de pesca boa também pra talvez comprar Então eu simplesmente vou sair por aí caçando salmão Salmão eu acredito que deve ter nos rios Então vai ser fácil de matar eles Com essa minha espadinha aqui eu posso só matar eles assim, ó Com uma espadada acho que já vai Tomara que não seja muito difícil de encontrar nesses rios que são pertos aqui da cidade O que aparentemente tá sendo, mano Não tem nenhum salmão pra cá Talvez eu tenha que ir em outro rio Esse rio aqui é meio claro Talvez eu tenha que ir num rio normal Um rio com uma água um pouco mais escura Tá, aqui pra trás da casa do LG deve ter um desses rios Olha, tem um rio aqui um pouco mais normal Eu acho que aqui a gente consegue achar peixe, certo? Mano, o que que tá acontecendo com esses rios? Achei, nossa, mas é difícil de achar, né? Tá, tem um peixinho aqui e matei Boa, peguei um salmão Tá, eu tenho que pegar mais alguns salmões aqui Ele falou que são alguns pinguins Eu não sei a quantidade certa Mas eu acho que eles comem bem mais que um salmão E eu também não sei quantos dias o LG vai ficar assim Então eu tenho que trazer uma quantidade bem legal Só não sei se tá valendo muito a pena ficar aqui, cara Tá demorando demais pra nascer, bicho Olha, tem mais aqui Opa, agora sim, veio de monte Mas ele falou que eles gostam só de salmão Não desses peixes mais normais Esse daqui são quais tipos de peixe? Deixa eu ver Todos são salmão Tá, boa Esse aqui é um salmão, sei lá, diferente Beleza, então vai ser um pouco mais fácil De eu conseguir os salmões pros pinguins do LG Olha, eu consegui 28 peixes Eu acho que isso é suficiente pra pelo menos uns 6 pinguins Não sei Eu tenho que ver a quantidade certinha de pinguins que o LG tem Mas tá, dá pra mim entrar agora na casa dele E ver se eu consigo encontrar esses pinguins pra alimentar eles Tomara que eles não estejam com muita fome Coitado, a gente já tá há muitos dias preso E, bom, se ele tem pinguins de estimação Eles precisam realmente de comida Bom, tô chegando aqui E beleza Tá, onde que é o lugar que ele guarda os pinguins? Inclusive, faz tempo que eu não venho aqui na casa do LG E ele mudou muita coisa O LG é muito bom decorando as coisas, meu Deus Tá, tem uma fornalha aqui Um quarto, legal Quadros, baús, bagunça Tá, e tem... Nossa, uma câmera gelada Isso aqui E os pinguins estão aqui dentro Tá, vou tomar cuidado pra eles não saírem Tem uma lanterna aqui Isso aqui é uma lanterna? Que legal E aqui estão os pinguins 2, 3, 4 Nossa, legal Tá, como que eu alimento eles? Eu tenho que fazer assim? Dar comida pra eles? É, exatamente assim Tá, e tem uns potinhos de água Que eles estão ok Estão cheios Tem água aqui também neles E eu posso distribuir os quatro assim Agora eu vou deixar seis aqui nesses potes E mais alguns em outros potes Tipo esse Tá, consegui dar comida pra eles Vou até tirar uma fotinha deles aqui Pra provar pro LG depois E tamo liberado Agora eu tenho que falar pras pessoas Que o LG foi preso E a gente precisa lutar pela liberdade dele Oi? Quem é você? Oi, mano É, então Você não me conhece ainda? Você é um dos novos, né? É O Mendraque acho que falou que você é amigo dele É eu, o Knight e o Mendraque somos novos aqui Ah, entendi Você é meio famoso por aqui, sabia? Tipo, você tá numas fotos aqui espalhadas pela cidade Eu percebi isso Tô meio desconfortável com isso É, enfim Você já conheceu um tal de LG? Já Eu tive alguns probleminhas com ele, mas Sim, já, já conheci Ah, já teve problemas? Ah, não, mano Mas, olha, enfim Não sei Independente dos problemas e tal Eu só quero te avisar Que esse cara tá preso injustamente, mano Então, sei lá, velho Dá uma visitada nele da cadeia Porque ele falou que ele quer todo mundo aqui da cidade Que visite ele Não sei o que você tem pra falar pra ele, mano Mas, enfim Visita ele Ele foi preso injustamente E a gente vai fazer um protesto na frente da delegacia Eu não sei se você vai poder comparecer Mas, enfim Você talvez tenha problemas com ele Mas eu só tô aqui pra avisar mesmo, cara Você tem certeza que ele foi preso injustamente? Eu não sei não, mano Olha Eu sei algumas coisas sobre ele Ele fez algumas coisas Eu confio no LG Eu confio muito no LG Tá E outra coisa A última pessoa que teve treto com o LG Prendeu ele lá E não foi uma coisa bonita Foi uma prisão sem provas Então, sei lá Se você tem algo contra ele No mínimo apresenta provas pra mim Sei lá Tá Eu vou tentar ir lá Pra onde é a prisão mesmo? A prisão barra delegacia é ali, ó Ok Isso é bem estranho Vindo ainda mais de um amigo do LG Mas tudo bem Tudo bem Ah, relaxa Ali é a delegacia É conhecido por todo mundo, velho Fica tranquilo Carlin? Carlin? Ô, Pedro Tudo bom, vai? Ô, e aí, mano Olha Eu queria falar uma coisa pra você Eu sei que você tá competindo aí Contra o LG Nas eleições e tal Mas eu quero te informar uma coisa O LG foi preso injustamente Então, assim Não sei se você vai achar bom ou ruim isso Esses cartazes Eu tô distribuindo pra todo mundo Ele foi preso injustamente A gente quer libertar ele Porque vocês tem que ter uma eleição justa E a gente vai fazer depois um protesto Ali na frente da delegacia Ele quer que todo mundo visite ele Pra explicar melhor a história Então, ele pediu até Pra você visitar ele também Será que foi injustamente mesmo? Será que o LG não tá, sei lá Por trás de algum esquema? Eu confio no LG Foi injustamente Foi provas fakes que fizeram contra ele Provas falsas Ah, sei não, hein Sei não, isso aí, hein, Pedro Olha, vai lá visitar ele E ele vai te falar as coisas Tá, eu vou lá conversar com o LG Mas eu não boto minha mão no fogo por ele, né E se não querendo ou não Ele é meu oponente, né Então, eu quero ganhar as eleições também Eu compreendo Mas vai lá conversar com ele Porque ele pediu pra todo mundo Conversar com ele Pra ele explicar essa situação Beleza Ele tá preso lá agora Então, na delegacia Tá, tá lá na delegacia É só falar com a Jenny E você vai lá visitar ele Na Sela 2 Ah, beleza Tu acha que eu já vou lá agora, mano Obrigado por avisar aí, Pedro Se eu não sabia disso, velho Beleza, cara Bom, a gente tá tudo planejado certinho Nossa, tem muita gente mesmo aqui, velho Tá, tem esse cara aqui Nossa, mano, tá todo O cara O Knight tá aqui Tá, o Apu também Pô, que Jonathan Tá Gente, tá todo mundo aqui Eu acho que vocês estão fazendo muito barulho Eu vou entrar lá dentro E agora tá na hora da gente fazer o acordo Jenny Você sabe o que tá acontecendo ali fora, né O LG foi preso injustamente E a gente tá aqui pra resolver isso aqui Eu acho legal eu falar com o xerife sobre isso Nossa, tá acontecendo uma baita bagunça aí fora É melhor você ir falar com o xerife Pode entrar Obrigado, Jenny Tô indo lá Tá, xerife Pode entrar Tô aqui já Xerife, você tá vendo o que tá acontecendo ali fora Eu sou a pessoa que tá organizando essa manifestação E a gente quer soltar o LG Ele tá preso injustamente E todo mundo sabe disso Porque as provas contra ele São impossíveis de alguém ser preso, cara Então eu espero que a gente faça um acordo agora Eu não sei o motivo dele estar preso Apenas tô seguindo ordens Então quem que é o superior seu Pra mim falar com ele Acho melhor você ter uma reunião com o Luiz Vou pedir pra Jenny ligar pra você E você poderia ir até lá Tá bom Você é o responsável por essa baita revolução, certo? Preciso que você tire essas pessoas daqui Tá, mas com uma condição Eu vou agora conversar com o Luiz Só que eu preciso que o LG vá junto comigo Porque é só assim que a gente vai conseguir Dar argumentos pra ele Ok, está feito Porém, ele irá com o guarda dando escolta Ok, beleza Então eu vou avisar pra ele Bom, o xerife falou que o guarda ia estar aqui Junto com o LG LG, tá aí? Pedrux? Tô Tá ouvindo o barulho lá de baixo? Sim, é a manifestação Exatamente Eu consegui um monte de pessoa E os cartazes da cidade funcionaram Aparentemente você tem muitos fãs, cara Pois é, cara Apareceu até um guarda aqui do lado, mano Pela primeira vez que eu tô preso Eu vejo um guarda O que que é isso, cara? Tô vendo perigo? É, provavelmente o xerife avisou ele Pra escoltar você Você vai sair E a gente vai falar agora Com o Luiz Sobre a sua prisão Tchau 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 Tchau